A UFSM está assim nos últimos dias. Um ritmo daqui, outro ritmo dali e oficinas por toda parte. Tudo isso faz parte do Festival de Música Armos, que tradicionalmente acontece na Europa, mas em 2015 tem a sua primeira edição no Brasil dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Pela própria proposta do festival, a gente também está trazendo para outros locais que não apenas o CAL, como é o caso aqui do CT de Engenharia. Então, auditórios no centro da cidade, escolas. Então, acho que isso fala por si. O próprio evento é muito mais autoexplicativo do que qualquer depoimento que eu possa dar. E as oportunidades de intercâmbio são enormes, porque nós temos professores de Portugal, da Espanha, da Suécia, e interagindo com os nossos alunos. A gente espera também que possa haver algum tipo de intercâmbio na produção de pesquisa entre as duas instituições, na área da música, precisamente. E a gente espera que possa acontecer outras vezes, e que o apoio da nossa universidade aumente para o próximo evento. O evento proporciona ao público diversas apresentações de artistas, professores e alunos de diversas partes. Para a gente foi um grande prazer ser convidado para participar, representando a Unicamp, representando os músicos em geral, que estão ligados a uma universidade no Brasil. E vir tocar em Santa Maria para a gente, que é a primeira vez, está sendo muito bacana, porque fomos muito bem recebidos. Participar da primeira edição aqui no Brasil é um grande prazer, por exemplo, poder apresentar o nosso trabalho. O Armos Brasil 2015 vai de 28 de outubro até o dia 1º de novembro na UFSM, e segue com a mesma proposta, aproximar o público dos diferentes estilos musicais. Mais informações, acesse o site ufsm.br barra Armos.